E aí, muitas vezes a gente pensa assim, ah Mari, mas eu preciso ter alguém ali para copiar mesmo o movimento, muitas vezes ainda não decorei e tal. Qual que é o grande problema da gente ficar copiando o movimento, a sequência da amiga, né? Quando a gente fica o tempo todo copiando o movimento, o que acontece? A gente vai copiar não só qual é o passo que vem primeiro, a gente vai copiar tudo da pessoa. A gente copia o tamanho dos movimentos também, principalmente se a pessoa fizer movimentos pequenos. E é, cara, é incrível. A gente é incrível nisso, porque se ela faz movimentos grandes e vistosos, a gente fica com vergonha e diminui o nosso. Mas se ela faz pequenininho, a gente se sente confortável e a gente copia igual. Aí fica aqueles bracinhos assim, sim? Aqueles bracinhos assim, aqueles ombrinhos recolhidos. Tudo que eu posso recolher para junto do meu tronco, eu recolho. O olhar fica para baixo. O tempo musical, eu acabo copiando da pessoa e eu acabo não me desenvolvendo quanto ao tempo musical, que isso é uma habilidade que bailarina precisa desenvolver. E a gente só desenvolve se predispondo. Então, é muito complicado a gente sempre precisar de alguém na frente para copiar. Você precisa começar a tirar um pouco essa pessoa da frente para você se ver sem ninguém e começar a desenvolver isso um pouco mais sozinha, com um pouco mais de independência, um pouco mais de autonomia. E quando a gente começa a desenvolver isso com um pouco mais de autonomia, a gente acaba criando uma personalidade para a nossa dança. E isso é muito legal. Balé é balé, ponto. Braço em primeira é braço em primeira, braço em quinta é braço em quinta. Agora, o caminho que esse braço faz para chegar na primeira ou para chegar na quinta, pode ter muitas coisas acontecendo ali. Ah, o caminho correto é passar pela primeira daqui e subir para a quinta. Sim, mas a gente tem tantas articulações, dedos, punho, cotovelo, que vários pequenos movimentos podem acontecer nesse braço. E esses pequenos movimentos, eles podem dar uma personalidade própria para a minha dança.